Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 4 de outubro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida, quem está acordado, eu creio que quase todo mundo já está acordado, vamos fazer a respiração da vida, amém? Louvados de Deus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos, e amados irmãs e ouvintes, não esqueçam, invoquem o nome do Senhor, porque esse nome está acima de todo nome, e é só nesse nome que eu e vocês podemos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então, vamos invocar mais o nome do Senhor, e depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou, como essa tocha queimando dentro do nosso ser, assim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim vocês lerem, Jeremias, capítulo 3 ao 4, Colossenses 1, do 1 ao 23, Salmos 76 e Provérbios 24, 21 ao 22. Leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leiam esse versículo, com certeza pode fazer, sim, a diferença hoje, no seu dia, aonde você estiver, bem? Louvado-se a Deus. E depois que lermos a Bíblia, podemos continuar, sim, no alimento diário. Alimento diário, que todos os dias, nos traz essas pepitas, bem desfrutáveis. Louvado-se a Deus. E, o alimento diário, volume 6, cuja série é, então virá o fim. Ouçam bem, então virá o fim. Só tem essa época, só tem essa era, não vai existir mais outra. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amados irmãs, e o Senhor, lembre-se, ele está às portas. E o título geral é, a vinda do Senhor está às portas. Escrito pelo nosso querido irmão, graças a Deus, Pedro Dong, um irmão que Deus tem usado bastante, como profeta, nesta palavra profética. Louvado-se a Deus. Nós estamos na quarta semana, o título da quarta semana é a mesma da capa, a vinda do Senhor está às portas. Louvado-se a Deus. E hoje é terça-feira, tem vários versículos e capítulos, muito bom, que já lemos, mas é bom reler novamente. Porque relendo, com certeza, Deus vai iluminar mais e mais o nosso coração. Louvado-se a Deus. Lê o coração, Êxodo, 19, 5, 6, parte A. Diz o seguinte para nós. Agora, pois, se diligentemente ouvir, diz, a minha voz, e guardar-lhes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentro de todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Louvado-se a Deus. Por isso, amados irmãos e amados irmãs, não vamos perder tempo. Nós vamos ser esse sacerdote e essa nação santa que está cooperando com a volta do Senhor. Louvado-se a Deus. E hoje vai falar, nós já lembramos também, essa história aqui, várias vezes, tem aqui na Bíblia, né? Sobre a recuperação do governo de Deus. Diz o contexto bem desfrutante, vocês já leram com certeza. E ele diz o seguinte para vocês. A queda do homem relata no capítulo terceiro de Gênesis, resultando de seu desejo de ter uma vida independente de Deus. Tornou-se ainda mais profunda. O inimigo de Deus agiu fazendo com que os anjos, olha, deixassem seu estado natural, assumissem a forma humana e se unissem as mulheres na terra, corrompendo assim a criação de Deus. Vocês sabem, está lá em Gênesis, né? 6 do 1 ao 4. Lembrando, gente, Satanás não é brinquedinho, não. Eu, eles antes tinham o viver natural com o Senhor e eles depois assumiram a forma de um homem só para vir para a terra. Satanás conquistou, né? Para se unir as mulheres. Isso deformou a humanidade na época. A multiplicação do pecado e da maldade foi o tamanho que Deus decidiu fazer sua criação desaparecer da face da terra por meio do dilúvio. Somente a família de Noé foi salva, porque este achou graça diante de Deus. Graças a Deus, de um homem que achou graça nessa época diante do nosso Senhor, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, depois do dilúvio, a família de Noé, a partir dos seus três filhos, 100, Javé e Can, espalhou-se pela terra. Cerca de 100 a 150 anos depois daquele governo, Can, teve um descendente chamado Cux e este um filho chamado Nehode. Naquela época, as consequências do dilúvio ainda estavam presentes na memória do povo que alimentava certo temor a Deus. Se a maldade persistisse, o homem poderia ser novamente castigado pelo Senhor. Neste contexto, surgiu então Nehode, que se tornou muito poderoso na terra. Segundo a história e tradição judaica, ele passou a desafiar a Deus e a dizer a todos que não precisavam temê-lo, pois o homem seria capaz de viver sem Deus. Isso aqui é demais, viu gente? Lembre-se, começou em Nehode, ele seduziu a maioria dos homens para, vocês sabem a história dele da torre de Babel, né? E aqui, se trazendo para hoje, se você for aqui em Salmos capítulo 2, o que que diz em Salmos capítulo 2? Por que se enfurece o gentil? E os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra, lembre-se bem, se levantam e os príncipes cospiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, amados irmãos e amas irmãs, nós que estamos indo para as ruas, não vamos temer. Sabemos que podemos pegar qualquer tipo de pessoa e sabemos que Satanás age a todo momento. Então, muitos de nós levam não, não, e ficamos tristes, porque levamos o não, negativo. Vamos levar não sim, mas tem o sim, e o sim com certeza vem de Deus, que sabemos que os homens estão fazendo isso mesmo. Todos, estão, maioria aliás, estão querendo que não tem mais prazer em Deus e servir a eles mesmos, do jeito deles e do desejo deles. Mas nós não, nós que servimos ao Senhor, precisamos fazer a vontade do Pai, louvado seja Deus. E lembrando que Nimrod não foi brincadeira, conquistou muitos, para fazer uma torre de Babel. Vocês sabem disso. Aí aquilo dá um pulo no parágrafo 4, que diz assim, Depois de declarar sua independência e criar meios de se garantir, o homem percebeu que não conseguia dominar a natureza. Quem planta para produzir alimento depende do céu, da chuva e do sol, nos momentos e quantidades certas. Por não poder controlar, a natureza do homem passou a adorar os ídolos, os deuses, para receber benefícios em troca. Nós sabemos disso, né? Benefícios, o homem adora deuses, primeiro que não fala, não ouve, mas em troca de benefício para si. Ó Senhor Jesus, assim surgiu os deuses de agricultura, a quem o homem oferece o sacrifício em favor das suas plantações e colheiras. A deusa do amor, para garantir bons casamentos, o Deus protetor da pesca e assim por diante. Senhor Jesus, lembre-se, tudo isso, porque o homem não quer mais depender de Deus. Mas nós, graças a Deus, temos a realidade que tudo vem de Deus e nós temos que amar é Deus, Senhor Jesus. Aí ele diz, nos dias atuais, há o exemplo do santo protetor dos caminhoneiros. Tudo isso, amados, porque o homem recusou submeter-se a Deus e ser seu canal na terra. Amados, o homem rejeitou o governo de Deus, porém, amados, acaba de ser sujeitado, porém, acaba se sujeitando aos ídolos, servindo-os como os escravos. Amados, irmãos e irmãs, nessa manhã, que sejamos mais caros, e ficamos mais caros que Satanás não está brincando com nenhum de nós. Por isso que nós precisamos estar conectados ao Senhor e cooperar para que o Senhor possa trazer seu reino aqui para a terra. Louvaste a Deus. E eu e vocês temos essa encubérsia de levar essa palavra profética que nos está dando a direção e buscar os materiais para a edificação da igreja. E todos vocês, tenham um bom dia na presença de Deus. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, tem muita coisa boa hoje, passem uns para os outros. Mas não esqueçam de ler, nem que seja um versículo. Deus fala na sua palavra. Louvado seja Deus, sim?